Estou aqui na área de lazer do condomínio Reserva das Praias Aqui no Parque Ponta Negra A baranda com churrasqueira O apartamento conta com duas vagas cobertas Apartamento com três dormitórios Aqui no Parque Ponta Negra Reserva das Praias Sala de estar e jantar O imóvel está localizado no 16º andar Acabamento do piso porcelanato polido A baranda com churrasqueira Nascente tem a visão da Arena da Amazônia Complexo Reserva Inglesa E tem essa espelho de vidro Que é a cortina de vidro Aqui a cozinha com a área de serviço Ligada para a varanda Já tem os armários Espaço aqui de coquetop Forno E a área de serviço Mais uma visão aqui da sala de estar São 85 metros quadrados privativos Entrando nos dormitórios São três dormitórios Todos climatizados e com armários Aqui é o segundo dormitório Com armários E climatizado também O banheiro social Com box Pronto para usar E aqui a suíte Com armários Três portas Esse vidro aí na frente E aqui é o banheiro Da suíte O imóvel conta com duas vagas No subsolo Um box privativo Empreendimento com gerador 100% Localizado aqui do lado do Shopping Ponta Negra Para melhores informações Você acessa aí o nosso WhatsApp Ou via direct O apartamento conta com duas vagas Cobertas no subsolo Esse é o box privativo Você pode estar guardando material E otimizar o espaço dentro do apartamento Estou aqui na área de lazer Do condomínio reserva das praias Imóvel localizado aqui Na região da Ponta Negra Esse condomínio conta com esta pista de caminhada Envolvendo a área de lazer Que fica aqui embaixo Aqui você tem vários itens de lazer Estou no finalzinho aqui do condomínio São cinco torres E para atender todos os moradores A construtora Juntamente aí com a administração do condomínio Deixaram esse ambiente bem organizado Observe aqui Esta árvore que envolve o pergolado Aqui nós temos pista de caminhada Tem várias quadras Quadra poliesportiva Quadra de basquete Quadra para pênalti Quadra de futebol De grama mesmo Campo de futebol Que é esse espaço aqui Ele não é tão amplo Mas é um espaço bom Logo ali na frente Tem umas Uns espaços zen Vamos colocar assim Onde você pode ler um livro Veja aqui A quadra A quadra está bem usadinha aqui O pessoal gosta muito desse espaço A visão aqui da torre Os espaços Talvez de leitura De estar mesmo Você passar O começo da noite aqui Deve ser bem interessante Para melhores informações Acesse aí o nosso WhatsApp Eu via direto Aqui o espaço sauna Relaxar Espaço de massagem Ali a sauna Úmida Aqui mais um espaço De massagem E aqui outro Uma hidrozinha O condomínio aqui É bem completo Oferece Bastante lazer E comodidade Para os condôminos Imóvel Imóvel bem organizado E aí Ab E aí E aí E aí Obrigado.